No início do mês, esse administrador de 27 anos precisou ficar 12 dias afastado do trabalho, com dores de cabeça, febre e um inchaço no pescoço. E quando foi ao médico, descobriu que estava com cachumba. A minha namorada teve cachumba no intervalo de uns 20 dias antes de mim. Eu achei que eu tinha me prevenido, né? Só que o problema do vírus é que você transmite sem saber. Antes dele começar a se proliferar, você já está transmitindo. Então eu peguei ela de qualquer forma. Quando eu tive uma pequena queda de imunidade, o vírus apareceu. Além de se afastar do trabalho, ele também precisou tomar uma série de atitudes para se proteger e proteger a família. Aqui em casa, por exemplo, a gente dividiu tudo o que eu usava para não passar ali para a minha mãe, para o meu padrasto. O que era o quê? O copo que eu bebi a água ficava separado, os meus talheres, os pratos. Eu usei um banheiro, ficou isolado também, né? Que dessa forma ajudou a prevenir, o pessoal foi bem cauteloso em relação a isso aqui em casa, eu também, no caso, né? Ajudar ali o pessoal não contraindo a cachumba. A situação do André não é isolada. Em Vitória, os casos de cachumba não param de se multiplicar. Principalmente nos locais com aglomerados de pessoas. Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, há registro até de surto da doença. Esse médico infectologista explica que a doença não é grave, mas é incômoda e contagiosa. Se não for cuidada, pode ser uma porta de entrada para doenças mais graves. Para ele, o surto de cachumba é um alerta. O vírus da cachumba, ele se transmite por via respiratória e por isso que a doença passa muito de uma pessoa para outra. E um outro problema é que já durante o período de incubação, ele, até uma semana antes de começar os sintomas, a doença já pode estar transmitindo e mais uma semana depois que a doença chegou, ela continua transmitindo de uma pessoa para outra. Então, e não depende tanto de muita proximidade, no dia a dia, conversando, o vírus passa de uma pessoa para outra. O infectologista explica que quem contrai o vírus precisa de repouso e cuidados. E quem ainda não teve a doença precisa tomar vacina. A vacina é a tripse viral, que tem a cobertura para sarampo, cachumba e rubeula. E é uma vacina que está disponível tanto na rede pública, nas unidades de saúde, como nas clínicas privadas de vacina. Então, não tem nenhuma razão para as pessoas não se protegerem. É lembrar disso, a pessoa tem que olhar o cartão, tem que procurar encontrar o seu cartão, aquele cartão de vacina desde a infância, e conferir se tem duas doses, da vacina tripse viral ou conhecida também como MMR, é da sigla em inglês para essas três doenças. E se não tiver duas doses, corra numa unidade de saúde ou numa clínica de vacina para completar a sua proteção e evitar que tenha doença. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.